Eu quero ser teu filho, teu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta pra receber você E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar Mora em mim, Mora em mim, Espírito Santo de Deus Mora em mim, Mora em mim Mora em mim, porque há um vazio e só o seu pode preencher esse vazio Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém Porque tão grande o vazio do meu coração Vem morar, pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim Traga tudo que é teu, pois tem lugar E eu seja a sua casa, sem voltar Eu quero ser teu filho, teu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta pra ser teu lugar E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor Eu quero ser teu, eu quero ser teu lugar Eu quero ser teu amigo, teu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta pra receber você E cada canto vazio, pode preencher com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar Mora em mim, Mora em mim, Mora em mim Amém